Oi, meu povão! Boa tarde, povão! Que maravilha, meu povo! Mais uma vez, meu boa tarde! Que maravilha, meu povo! Meu povo, hoje 5 de janeiro de 2022, graças a Deus! Hoje o canal está fazendo dois anos, graças a Deus! Aqui é o estúdio dos Reis Vídeos Produções. Querem comparecer aqui na minha residência, fazer uma visita para nós trocar aquela ideia, tomar um cafezinho, se tiver uma história bonita e se tudo for de acordo para nós botar no canal Reis Vídeos Produções. Vocês sabem que o canal Reis Vídeos Produções é cultura. É cultura, é camocinense, está bem pertinho de vocês. Vem até nós! Fica aqui na Rua Lame da Esperança, bairro Nossa Senhora de Fátima, casa 2345. Pô, o canal Reis Vídeos Produções é homenagem à nossa família. Viu? Os Reis Futebol Clube também é homenagem à nossa família. Que maravilha, viu? E tem outro projeto, hein? Projeto Se Cristo, Cristo Reis. É, todo mundo sabe que eu gosto de pedalar, né? O povo de Camusim, região, sabe que eu gosto de pedalar. E a minha comissão tem nome, né? É Passeu Se Cristo, Cristo Reis. É, que maravilha, né? Quero mandar meu abraço aí para todos os ciclistos de Camusim, que são as pessoas maravilhosas, né? Goste de pedalar. Sempre, quando a gente se encontra, a gente troca aquela ideia maravilhosa. Pois é, meu povo. Banda Marilago, né? Resgatando a cultura da cidade, dando oportunidade aos nossos artistas, né? Pois é, a Banda Marilago trabalha para esse lado, né? Contrato para o show. Todo mundo já sabe. 994-86-6131. É, contato para o show. É falar com o Bibi Baldo, viu? 994-86-6131. Falar com o Bibi Baldo, viu? Meu povo, eu pretendo fazer uma festa bonita, boa, se Deus quiser. É, no dia 6 de janeiro. Não sei qual é o ano. Mas por que eu quero fazer uma festa boa, comemorando o canal, no dia 6? Porque dia 6, meu povo, é dia de Santo Reis. Dia 6 de janeiro é dia de Santo Reis. Dia de Santo Reis dá certo com o meu projeto. Tenho três projetos, homenageando a minha família, homenageando nosso Pai Poderoso, que é o nosso Cristo, Cristo Reis, né? E é desse jeito, meu povo. Se Deus quiser, qualquer ano aí eu estou fazendo uma festa bonita, uma festa boa, no dia 6 de janeiro, certo? E o canal foi fundado no dia 5. Hoje está fazendo dois anos. Mas eu pretendo comemorar uma festa grande, uma festa boa, bem sacudida mesmo, dia 6 de janeiro. Porque dia 6 de janeiro é dia de Santo Reis e dá certo. Dentro do meu projeto, dentro da minha família, dentro do nosso Camus Sinense, dentro do nosso Ceará. Porque Cristo Reis é Cristo Reis, né, meu povo? Meu povo, que maravilha! Que maravilha! Hoje, o canal tem 97 mil visualização, 97.998 visualização. Graças a Deus! Estamos passando de mil inscritos. Graças a Deus! Estamos passando de mil inscritos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a vocês. Que vêm nessa confiança, que vêm me dando essa força de vontade de eu buscar cada vez mais conteúdo, cada vez mais trabalho. E eu quero agradecer, meu povo. Em primeiro lugar, a Deus. Segundo vocês. Crítico faz parte. Erro faz parte. Eu assumo. Tem erro. Eu assumo as críticas. Mas é um lado que eu gosto. É um lado que eu amo. Por favor, inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha, que nós agradecemos, viu? Que o canal Reis e Produções é Camus Sinense. Está bem pertinho de vocês. Vem até nós. É, é, é. Que maravilha, meu povo. Quer desejar a todos, Camus Sinense, feliz 2023. Na saúde, na paz e na união. Quer desejar para todos, Camus Sinense, para todo Ceará, para todo nosso Brasil. Um feliz 2023. Na saúde, na paz e na união. Meu povo, tamo é junto. Canal Reis e Produções é cultura. Muito obrigado. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Segundo vocês, meu povo. É, tamo junto, hein? Meu abraço, povo. Meu abraço.